Fala galera, tudo bem? Mais uma vez o professor Alberto Tavares, eu estou aqui na cidade de Sene, no estado de São Paulo. Essa cidade, ela faz divisa com o estado de Minas Gerais, lembrando que a cidade de Sene fica no estado de São Paulo, né? Esse lado que eu estou é o estado de São Paulo. Do outro lado, que esse aqui é o chamado Rio Grande, já é o estado de Minas Gerais e o município de fronteira. Eu já fiz um vídeo há sete anos atrás. Vamos observar alguns requisitos importantinhos que essa energia que chega na sua residência, a complexidade que é a produção, a transmissão e a distribuição de energia. Aqui eu vou trabalhar com dois fatores, o primeiro dele é a produção e a transmissão. Então vocês vão ver aqui ao fundo que está tendo uma situação que há 11 anos não acontece isso, é ver ali a represa abrindo as suas comportas, né? Lembrando que nós estamos no mês de fevereiro, hoje é dia 4 de fevereiro de 2023, está uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove com portas abertas. Lembrando que aquela água está represada, ali tem um grande paredão, após aquele paredão tem um grande lago. Vocês vão ver que tem umas torres ali, né? Que ali é onde estão as turbinas. Eu contei seis turbinas que deu para contar daqui, né? Pessoal, há sete anos atrás eu fiz um vídeo aqui para vocês falando desse espaço, né? E o que acontece? O Rio Grande, como inúmeros rios brasileiros, está sofrendo com os impactos ambientais causados pela sociedade. Essa questão é trópica. Então você acaba represando a água lá, a água que deveria ser necessária para descer o rio adiante, ela não estava de uma forma adequada. Para vocês terem uma ideia, quando eu vi aqui, estava entre cinco a seis metros abaixo do seu nível normal. Porque esse nível que vocês estão vendo aqui, mostra para eles aí. É o nível normal deste rio, né? Mas a represa controla esse fluxo. Lembrando que o Rio Grande, depois ele vai ter um encontro lá com o Rio Paraná. Depois com o Rio Paraná, ele vai ter um encontro com outro rio que ele vai desembocar lá em Buenos Aires, na Argentina. Mas vamos falar dessa questão da produção de energia, né? Então, que ele mostra lá onde que se tem a produção de energia, onde está as turbinas dos lados ali, dá-se com portas abertas. Lembrando que aqui é a usina de furnas de Maribondo. Este é o nome, tá? Então lá, pessoal, a água acaba passando pelas turbinas, ela acaba saindo por aqui. Aquela água que vocês estão vendo sair é o excesso, é o limite ali que a represa pode ter. Porque está chovendo muito, está sendo algo atípico, né? Está chovendo uma quantidade acima do normal, né? De volume coviométrico, né? Que essa que é a medição aí da questão das chuvas, né? Então ela chega a ser até 100% a mais. Então eles abrem a comporta porque, assim, se não ocorrer isso, a água começa a passar por cima ali da represa. O que vai ocorrer? A represa vai ser destruída. Vocês vão ver aqui ao lado que tem a questão da transmissão de energia. Tem as torres, as torres são conhecidas como liões, né? E esse sistema, ele vai se interligar com o sistema eletrobrás do Brasil para distribuir energia praticamente para o Brasil inteiro, exceto o estado de Pará que não está conectado com o sistema eletrobrás de produção de energia. Lembrando que o Brasil é um dos países que tem a maior produção de energia renovável do mundo. Por isso que eu falo, o brasileiro que fala mal do Brasil é um brasileiro totalmente desinformado, né? Mas vamos lá, isso não é o nosso foco, né? Então, essa energia que está sendo produzida aqui, provavelmente ela chega na sua residência, ela vai chegar na região norte, nordeste, sul, centro-oeste do Brasil. Por quê? Porque esse sistema, ele está interligado com o sistema eletrobrás. Lembrando, o sistema eletrobrás, ele foi vendido, tá? Foi vendido aí por uma migalha e vocês vão começar a notar o aumento todos os anos da energia que é produzida e transmitida. Nós sabemos que tem setores do setor público que tem que ser privatizado, mas isso aqui é estratégia. Como é que você entrega para a iniciativa privada de bandeja? Eles vão sucatear, depois daqui a alguns anos eles vão estar devolvendo. Isso aí é um outro momento para estar discutindo sobre essas situações. Eu concordo que realmente tem áreas que tem que ser privatizadas e outras não. E o Brasil não tem essa estratégia. O governo federal não tem, o governo do estado de São Paulo não tem, de Minas Gerais e assim sucessivamente. Como sempre canso de falar para vocês aí, né? Mas é isso, então vamos ter essas reflexões que são, vamos lá, revisando. Produção de energia com as turbinas, tá? Lembrando que é energia renovável. 70% da energia produzida no Brasil, ela vem de energia hídrica e outras palavras, da água, tá? Depois nós vamos ter eólica, solar e de biomassa. Lembrando que a eólica está crescendo extraordinariamente juntamente com a produção de energia solar. A segunda situação, a transmissão, tá? A transmissão e depois aquelas empresas que vão fazer a distribuição, como a Enel, como a Eletro, entre outras empresas que fazem a distribuição dessa energia, tá? Então é isso, sempre lembrando, vamos procurar estudar mais, esqueça a questão de fake news, procure a verdade verdadeira, não a verdade falsa, não se iluda, tá? Nada é fácil, olha a complexidade que se tem, o impacto ambiental que tem. Isso aqui mexeu com o nível do rio, hoje ele está com o nível normal aqui por causa desse excesso de chuva. Mas infelizmente, com o normal, infelizmente, o nível do leito deste rio, ele vai diminuir e vai trazer vários impactos ambientais, tá? Tá bom? Então é isso. E não esqueça de dar aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ajuda a gente aí com esse material pra vocês, para essa reflexão. que é a verdade verdadeira, aqui não tem fake news, tá?